Música Salve rapaziada, aqui é a Razuca com o Deji Watari e o jogo Lego Batman 3 Vamos lá, vamos ver aqui um personagem da sala da Liga da Justiça aqui, do Palácio da Justiça Esse personagem a gente vai encontrar ele aqui no cantinho, tem uma, sei lá o que, a caixa do Coringa aqui A gente vai precisar de qualquer personagem que tenha uma mira, no caso essa moça maravilha aqui não dá, tem que ser a mulher maravilha que tem essa mira Também parece que não tá resolvendo Aí a gente vai acertar aquele alvo E a caixa do Coringa vai se desmontar, liberando ali o seguidor mímico do Coringa É um personagem bem secundarião assim né, mas é legal Custa só R$3.500, é muito baratinho E o que eu gosto desse personagem, vou mostrar pra vocês, é o design dele, ele é bem legalzinho, tipo um mímico, tá ligado? Cadê? Aqui Olha lá Ele custa muito baratinho e vale muito a pena Ele tem essa arma que atira a longa distância Infelizmente atira bem devagarzinho Mas é maneiro, que dá pra você mirar e atirar Embora ele não tenha outro poder né Na verdade não tem poder nenhum, ele só é um capangando corinha Mas o design dele é bem legal, a roupa dele eu acho muito louca Desde o Lego Batman 2 já tinha esse personagem e eu gostava dele Então com certeza vale a pena, porque R$3.500 dinheiros não é nada né E rapidinho você desbloqueia esse personagem aí Não requer nenhum trabalho a mais pra você desbloquear a firmeza Bom, esse foi o vídeo aí De hoje Fique ligado no Dez do Atari Porque daqui a pouco voltaremos com mais aventuras aqui no Lego Batman 3 Não perca, valeu! Fique ligado no Dez do Atari